O que é com essa mulher aí? Nem parece que é de verdade, né? Bora lá. Marido pede perdão após trair a esposa com garçonete. Rapaz, é que tem umas garçonetes. Vai na Outback, um dia se vocês puder, rapaziada. É um pouquinho carinho e tal, mas a comida é boa, vale a pena. As garçonetes da Outback geralmente são muito bonitas, cara. Então, de repente, eu até entendo o maridão que traiu. Não sei, né? Tô defendendo também, mas... O cara goza, por quê? Agora é a tua vez, Wilson. Wilson, a probabilidade da tua mulher tá aqui. O que é isso? Parece meu irmão, porra. Parece meu irmão, velho. É muito difícil. Porque ela teve bebê faz uma semana e dias aí, né? Uma semana e pouco. Dez dias, doze dias, quinze dias. Quanto tempo faz? Na verdade, é exatamente uma semana, João. Uma semana, dez dias. Mano, a mulher dele acabou de ter um filho. Espero que seja dele, né? Sete dias? Sete dias. Então não tá aqui. Uma mulher não vai poder tá aqui com um filho. Você nem sabe se ela fez cesariana. Não sei. Bom, se fez cesariana, ela não pode. Porque ela teria que tomar ponto. Vai ter que andar assim. Mulher que fez cesariana, não pode. Se ela teve pato normal, sim. Né? E outro, tem que tá amamentando. Começa por aí. Agora, pode tá aqui. Pode ter vindo com parente. Ó, Viníngue veio sozinho. Judiado ele? Ah, mas ele é firmeza pra caralho. Por isso que eu acho. Quer dizer, eu não tenho um filho, mas... É, é, é... Eu tenho irmãs. Eu tenho amigos. Eu sei o que que é. Tem amigos médicos. Tem, sabe tudo. Né? Então, uma mulher que fez cesariana não é... Esse é o gordinho da lanche. Não pode estar aqui. Gabriel e Gustavo são os piores homens do mundo. Meu nome é Gustavo. Até pode, mas vai tá assim, andando assim, né? Gabriel, acho que nada super. Tem um repouso, pelo menos, de uma semana. Eu daria fácil pra ele que isso, Diana, tá passando dificuldade. Tá precisando de uma companhia aí. Tá precisando tirar essa carência aí. Tem que se valorizar um pouco mais. Posso abrir a porta? Pode, João. Rapaz, tu tá numa sinuca, meu amigo. Mas a bola de sinuca... Sabe jogar sinuca? Sim. Pra quem não sabe, a bola fica aqui. Você tem que matar uma bola, mas que tá protegida por outra. Tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer... Tem que saber jogar. Haja efeito. Boa explicação, João. Entendi agora. Nem o Neymar, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo... Ah, que isso. Com efeito, faz aquilo. Pra tirar de sinuca. Posso abrir a porta? Pode, João. Tem certeza? Absoluta. Produção. Muito bem. Voltando rapidinho. É uma situação... Para pra pensar. Se ela tem... Vamos analisar aqui. Se a tua mulher... Você não sabe se ela fez... cesariana ou pato normal? Não sei. Se ela fez cesariana, ela não pode estar aqui. Vai, filha. Pato normal. Como você... Você que é jovem... Ele enrola, mano. João Kleber é mestre na arte de enrolar. Pode, João. Tem certeza? Absoluta. O Wilson... Traiu a mulher dele... Ela grávida. Nossa, que B.O., filho. Que B.O. Ele tem um filho que nasceu... Faz uma semana. Segundo ele. Nossa, que B.O. Que B.O. Estão separados... Né? Há seis meses. Isso. E você não conhece... O teu filho ainda. Não, nunca vi. Nossa, que B.O. Batizou ainda não, né? Não. Que filho de uma mãe, sim, mano. Muito. Eu acho que é o mais polêmico que eu já tive aqui. É o mais polêmico. Posso abrir a porta? Pode. Produção, pode abrir a porta. Bom dia, João. Bom dia, Bruna. Bruna, a minha pergunta, vem cá. Ah, eu tô com dó da Bruna. Você teve parte normal, César? Parte normal, né? Normal. Ah, bom. Parte normal. Você ainda tá em recuperação, né? Tô, tô em recuperação. Tô vendo aqui que você tá inchadinha, é normal. Senta aqui. Então, senta aqui devagar. Tá andando devagarzinho e tranquilo, né? Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui, vamos conversar, tranquilo. Ó, eu quero dizer uma coisa. Eu tô impressionado com você. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, por ele, por mim, pelo programa, você ter vindo. Você ter vindo. Você podia simplesmente falar, não vou. Não vou. Mas se você ver, por algum motivo é. Ou pro sim, ou por não, por algum motivo é. Então, você estava aí. Eu sei. Então, que você ouviu tudo que nós falamos. Sim, ouvi tudo. Agora, você é uma mulher perspicaz. Porque você percebeu. Analisou bem. Poxa, eu já tô desconfiada dele. Hoje não é dia que ele trabalha. Tem tudo arrumadinho. Pra algum lugar ele vai. E você fez na calada. Chegou, deu um flagrante e ficou na calada. Mas é porque... Não fez isso. Você tem que entender que, mano, ela ficou, né, com o filho na barriga, todo o estresse da gravidez, hormônio. A pessoa tá focada em cuidar do bebê, não cuida tanto de si. Aí não dorme bem, não come tão bem. Aí tem o parto que é tipo, mano, um puta trauma do caralho, desgraça. Tá se recuperando, ela tá tudo inchada ainda, tá ligado? Calma, dá um desconto pra mulher. Eu acho que ela não é tão horrorosa, não. Cândalo, não fez nada. Não tinha necessidade, né, João? Ia adiantar o quê? Não ia adiantar nada. Agora, a minha pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Como é que tá o bebê? Tá bem, graças a Deus. Tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse negócio de recuperar, você vai recuperar o corpo que você tinha na boa. Até porque você teve pato normal, é mais fácil. Com certeza. Você sabe disso, não vou ensinar o padre nosso pro vigar. Você é mãe, agora o médico deve ter dito, né? Sim. Tá amamentando? Tô amamentando. A criança tá com quem? Ficou com a minha mãe. Ficou com a sua mãe? Ficou com a minha mãe. Ô, Wilson. Pois não. Agora, é com você pra conversar com a tua mulher aí, ó. Tá nas suas mãos. Primeiramente, eu queria te pedir desculpa por tudo que eu fiz. Eu sei que é difícil perdoar. Essa situação não é fácil pra você. Você tava grávida num momento sensível. Também não é fácil pra mim, por tudo que a gente tava passando. Mas eu preciso do seu perdão. Eu preciso voltar com a minha família. Foi um erro gravíssimo. Só que eu tô disposto a mudar tudo isso. Ah, mano. Não senti a pureza, mano. Não sinto a sinceridade nesse malandro aí, véi. Não sinto. Não sei se é porque ele parece meu irmão. E meu irmão é muito do pilantra. Meu irmão é muito do pilantra. Ele é muito convencente de meu irmão, tá ligado? Ele te convence que o céu é vermelho, se ele quiser. E aí eu não consigo acreditar em qualquer pessoa que pareça meu irmão, tá ligado? Então, talvez... Reconquistar a sua confiança. Ficar com você. Cuidar dos nossos filhos. Eu quero ver o meu filho. Eu sinto falta de você. E é isso que eu tenho pra te dizer. Se você quiser voltar comigo... Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Só você pode dizer o que você tá passando. Mas pra mim também não é fácil ficar sem vocês. Sabendo que o erro foi meu. Então, foi uma escolha minha. Foi uma escolha sua. Eu errei. Eu não vou pôr a culpa em ninguém. Até porque cada um tem a sua cabeça. Eu sei o que eu fiz. Se naquele momento eu fiz, foi porque eu quis. E eu quero te pedir desculpa por isso, entendeu? Não dá. Eu preciso do seu perdão. Não dá, não dá. Eu preciso de você pra poder seguir em frente. Não dá, dói demais. Foram cinco anos que a gente ficou junto. Sim. Cinco anos que você jogou fora. Caralho. É mó bad isso aqui, mano. Vocês ficam rindo no chat, mano. Isso aí deve ter algum traço de psicopatia. Vocês tá ligado, né? Acho que se bater a polícia aí vai todo mundo preso. Já por precaução já. Já deixar preso. Porque, mano, deve ter alguma coisa errada. Aconteceu na cabeça de vocês aí, mano. Vocês estão rachando o bico. O casal aqui. Os dois quase chorando. O cara falando. Não posso viver sem minha família. O outro falando. Não dá. E você está, tipo, rachando o bico, viado. O que tá acontecendo com vocês, mano? Sem falar. Só eu sei. Adoro. O que eu passei em ver. A gente passou muitas coisas boas juntos. Sim. Quantas vezes a gente não lutou. A gente saiu de baixo. Eu achei que eu era feliz. Mas você mentiu. Quando a gente ficou junto, a gente não tinha nada. E eu preciso. A gente conquistou tudo junto. A gente conquistou tudo junto. Eu errei. Por medo. Sim. Um erro que durou um mês. Um erro que durou um mês. Eu fui covarde. Por medo. Não dá. Eu fui covarde. Eu acabei prolongando aquilo. Porque de início ela falou que ia te contar. Garçonete também. Comedora de casados. Tá sobre o beijo. Eu acabei prolongando por covardia. Por que não deixou ela falar? Talvez seria mais fácil pra te perdoar. Eu sabia que eu ia te perder. Foi burrice minha. Foi burrice minha. Porque o erro foi muito maior do que um simples beijo. Mas eu preciso do seu perdão. Se eu tô aqui. Eu ainda preciso escutar isso. É porque eu te amo. Eu ainda preciso escutar isso. Eu vim aqui. Nossa, mano. Esse cara é um completo imbecil. Primeiro. Ah, mano. Dois minutos atrás ele falou. Não. Se eu errei foi porque eu quis. Tipo, em vez de ele falar. Lógico que foi porque você quis. Porque você é um pilantra. Mas tipo. Era pra você ter falado. Foi um erro. Não tava com a cabeça no lugar. Não sei o que. Não. Ah, não. Eu sei. Mas tipo. Se eu errei foi porque eu quis na hora. Não sei o que. Aí agora. Eles tavam falando de um beijo. Eles tavam falando de um beijo. Aí ele fala. Não. Mas o pior é que eu sei. Que foi muito mais que um beijo. Aí. Mano. Aí você. Você tem certeza. Que você tá querendo se perder ao mesmo. Esse cara é muito do pilantra. Eu tenho a dó dessa mulher. Tem um filho dele. Uma rede de televisão. Pra poder. Falar isso pra você. Porque você não me deixou te ver. Você não quer conversar comigo. Você não me deixou ver meu filho. Pra quê? Porque é o meu filho. Eu preciso ver ele. O seu filho. Tudo bem. Eu preciso de você. Eu preciso da minha filha. Mas pra que me ver? Pra que aumentar. Pra conversar com você. Pra deixar essa dor. Me remoendo aqui. Pra conversar com você. A gente conversar pessoalmente. Eu sei que é diferente. Quantos problemas a gente não passou. E hoje a gente. Pois é. E a gente tava de pé. E eu errei com você. Pois é. Pra você ver. Tanto que eu lutei pela gente. Tanto que aguentei cada coisa. Mas isso não dá pra aguentar. Quem se deu melhor, Noé? A garçonete ou o cobrador? O cobrador. Aquela mina era bonita. Esse cara é horroroso. Isso não dá. Isso não dá. Eu sinto que você tá abalada. Você tá emocionada. Eu tava comentando com a produção ali. Você tá bem? Fisicamente. Tô. Tô bem. Tá bem mesmo? Tô. Eu tô comentando com a produção. Que você tá um pouco pálida. Tá nervosa. Normal. Obviamente. Você veio aqui com algum objetivo. Então eu... Nossa. Olha a mão dela. Olha a mão dela, mano. Ela tá pálida mesmo. Real. Ele é mais bonito que você, mas você pode ter certeza que você quer casar quanto aqui? Que eu já comi o triplo de moleque. Esse cara já comeu. Tem alguns cuidados, né? Nós temos aqui ambulatório, tem tudo. Não tem problema nenhum. Um monte de defunto. Coitada. Ela acabou de parir. Voltando aqui. O auditório tá apreensivo também? Eu tava comentando ali sobre ela. Com a produção. Sobre a... Bruna. Bruna, você é uma mulher forte, hein, meu? Você é muito forte. Você é jovem e forte. Obrigada. Forte, forte, forte. Um pouquinho desumilde. Eu sei, Galantão. Você quer que eu faça o quê? O moleque falou que um cara horroroso desse é mais bonito que eu? Você quer que eu seja humilde? Você quer que eu fale... Não, é verdade. Esse cara horroroso é bem mais bonito que eu. Não, porra. O fator de você ter pego ele no flagrante é mais forte do que tivesse só sabido por alguma outra pessoa? Eu acho que é, João. Porque a cena, né? Você não consegue tirar da cabeça? Nossa, ela pegou no ato. Mas ele tá arrependido. Ela pegou no ato. É o que ele fala, né? Ele tá muito arrependido. Tô muito arrependido. Ele tá muito. E outra, outra coisa. Ele não foi... Agora é uma coisa que eu nem perguntei. Imagina que a gente tá na plateia. Ele não foi no parto ou vocês não deixaram? Eu não deixei. Ah, você não deixou. Eu não deixei. Ok, tudo bem. É um direito que você tem. Mas você sabe que é um direito ele ver o filho, hein? Não, sim. Isso daí a gente vai entrar na justiça e vai recorrer. Você vai recorrer? Não, eu vou deixar ele ver os meninos. Eu não tendo contato com ele, pra mim, não tem problema nenhum. Mas você não vai voltar com ele? Não. Eu preciso de você. Eu não quero. Eu preciso estar do seu lado. Mas ele tá sendo honesto contigo, viu? Bom, eu não posso mandar no seu coração, mas ele tá sendo honesto contigo. A gente percebe quando é coisa de homem. A gente percebe que ele tá sendo honesto. Eu não acredito, João. Você não acredita? Eu não acredito. O João sempre que fica tentando fazer. Mas deixa eu conquistar sua confiança. Deixa eu te provar que eu posso mudar. Meu, não é a primeira vez. Todo mundo merece. Não é a primeira vez e você sabe disso. Vixe, não é a primeira vez. Mas dessa vez eu... Eu tenho... Vixe, não é a primeira vez. É pilantrinha. É pilantrinha já conhecida já. Não sei por que você foi ter um filho desse cara aí mesmo. Foi grave. Eu sempre falei pra você que se acontecesse novamente, eu não iria perdoar. Eu sei do meu erro. Você não tem palavra. Eu sei que o meu erro foi grave, mas eu preciso de você. Eu preciso que você volte comigo. Você não é homem de palavra. Eu preciso estar com você e com a minha família. Tudo bem. Olha, eu não vou... Vem cá, vem cá. Você não... Caraca, velho. Então ela já tinha sido chifrada por ele, mano. Tadinha. Vai devagar. Vai devagar que é o seguinte. O Deia, acompanha ela. Vai por aqui. Vai por ali com ela. Vai por ali com ela. Vai por ali. Vai por ali. Vai por ali. Acompanha ela. Você mulher com mulher lá, você vai levando. Obrigado, viu, Bruna? Vai devagarzinho, tá? Meu, é o seguinte. Eu acho que ela ainda está um pouco... Vai devagarzinho. A menina está quase começando a trotar. Ninguém ela não tem. Ela teve filho faz uma semana. Isso você pode estar tranquilo. Não tem como. Ela até é magoada contigo. Eu acho que você vai ter que ter um tempo. Você vai... Agora acho que também é o momento pós-parto. Sim, interessante. Mas acho que não vai adiantar nada, filha. Não vai querer não. Você tem que deixar passar um tempinho. Entendeu? Entendi. Vai na boa. Eu acho que não vai dar certo. Sabia que esse ia tomar um fora. É, mano. Ele é muito filantro. Tá bom? Eu vou buscar isso. Tá bom? Vai por aqui você, ó. Vai por aqui. Melhor você ir por aqui. Tá? Obrigado. Saúde pra você. E agora ver o filho você vai ter que ver, meu. Com certeza. Isso ele não pode deixar porque... E outra. E registrar, né, meu? Por favor. Com certeza. Tá bom? Vai com Deus. Que coisa. É. Não perdoou. Vocês também não perdoariam, né, rapaziada? Depois dele falar aquelas merdas. Tipo, ele nem parece sincero. Aí a mulher fala que, mano, não era a primeira vez que acontecia. Aí você já fica... Hum... Aí complica, moleque. Aí complica, mano. Se pelo menos... É... Tivesse sido um caso isolado, mas não. Pelo jeito o cara já tinha traído ela antes também. Tá bom?